oi pessoal vamos aqui a mais um vídeo jogando doors e ao som de fabiano metal aqui no tapa olho azul não esqueça de se inscrever no canal da like no vídeo o último vídeo sobre nós foi muito bem aceito valeu a todo mundo e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal deem like no vídeo é isso aí vamos lá o que demora para carregar esse negócio e vamos lá e carrega a coisa o jogo está muito popular com tanta gente entrando aí vamos lá será que agora vai tá de novo carregando vai acontecer alguma coisa diferente talvez talvez essa vez acho que vá a última vez que eu joguei quem assistiu eu cheguei em eu cheguei até a porta de novo 18 aquela musiquinha do elevador eu prefiro acertar o fundo que a minha fabiano metal eita chegou mais alguém é de novo eu pego a chave ainda estou agachado pronto aqui tem que segurar o é né até abrir vamos lá vamos lá vamos lá da última vez eu cheguei até a porta 18 18 a meta é passada 18 e a lenda 18 e a lenda 18 a polia azul disse que se começar a luz piscar tem que me esconder morrer e eu morrer e eu morri para os olhos isso aí e isso quer dizer o que eles não gostam de ser olhados encarados encarados e vai ela tem que esperar 25 24 segundos para poder continuar isso é que você viu um olho eu não vi algum olho volte a ouvir e ver se tem algum olho eu não vi nenhum olho vamos lá vamos lá oh é eu morto ali eu não vi nenhum olho vamo lá, playzinho vamos lá palmo vamos lá, play ... vamos lá virmos v body pôs v450 aeca vai ser um novo essentially .. para Vamos brasileiro Vamos lá, estamos de volta aqui para continuar e tentar passar da porta 18, será que eu vou conseguir? Eu e o Fabiano Metrófico é muito ruim nesses jogos todos, porque eu acho que já sou velho e tenho dificuldade, acho que é mais rápido não Esse é o sucesso do Fabiano Metrófico Por que você não dá música? E aqui agora? E agora? E aqui? Esqueceu o nome dessa música? Too young to die? Ah, life is too short to care Life is too short to care E aí, eu tenho que fazer o que aqui? Uma parede aqui? Ah, aqui tem um trecho aqui, olha E aí, o que eu fiz? Pode ser alguma coisa aqui? Não, não pode ser alguma coisa aqui Pode ser alguma coisa lá em cima Ah, abriu aqui, não importa Porta 07 Ih, piscou Ih, tá vindo alguma coisa aí, eu tô... Ixi, sai, 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 sai Eu ouvi alguma coisa Eu morri ou não? Bom, tô vivo ainda Ué, é porta 10 Eita Eu não tô enxergando nada, até agora? Como é que eu faço aqui? Vamos ver Vamos ver se eu acho um isqueiro aqui em algum lugar Minha barra de vida diminuiu Ah, sabe de uma? Eu vou seguir em frente, viu? Eu vou seguir em frente É melhor Na última porta eu cheguei... Não, eu cheguei na 18 Ih, tem alguma coisa batendo Alguma coisa bateu aí Ah! Ui 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 A assombração me pegou aqui, Miguel Hehehe Onde é que eu vou aqui? Onde é que eu vou? Tá tudo escuro Eu vou pro armário Hehehe A assombração me assustou aqui Pss, nós Nossa Sei lá Morri Hehehe Eu me assustei Hehehe Você, você Morreu por Com scratch Ele gosta de ficar nos quartos escuros Se você suspeitar que ele tá ao redor Ou olhe por aí e E Fica encarando de volta É Ave Maria Depois desse susto Acho que eu não vou continuar não Cheguei na porta 11 É Não cheguei nem perto da última vez que eu cheguei na porta 18 Uh, chega a suei aqui Rapaz Gente, não esqueça de se inscrever no canal Dá like no vídeo E eu vou fazer uma playlist só com DOS Aqui pra vocês Até a próxima Valeu Além da gente Pra gente Quer family Pra gente Temä 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 Temä